Hoje a gente vai gravar vídeo de ovos! Abrindo o bumbá! Oba! O que a gente vai começar? A maleta! A maleta? Olha só pessoal, que linda! A maleta do que que é isso aqui, Léo? Do Júpiter Do Júpiter e da Lu? Aqui é a luna de barco A luna! Aqui! Que lindo! O que que tem aí dentro? Eu não sei! Vamos abrir! Olha, tá escrito aqui Eu quero saber! Como é que é a música? Porque o gato minha Ovo! Ovo! É um ovo! Olha só pessoal, e uma maletinha Dá pra guardar brinquedos Dá pra levar lanchinho pra escola Não! Qual que é o próximo ovo que você vai abrir? Esse! Qual? Esse? Olha só, e uma maleta do carro 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 Vamos abrir então pra você brincar com ele? Sim! 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 Ah! Que lindo carrinho! Olha! O que que é isso aqui? Pra gente poder colar no carro, pessoal E os adesivos, ó Das rodas Das janelinhas Os faróis E ovo E a Helena já tá abrindo ovo É! Quer um pedaço? Opa! 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 Tô! Olha um pedacinho aí, vai Agora qual que é o próximo que você vai abrir? Opa! 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 Olha só, pessoal da sirene Ariel! Opa! Vamos lá! Opa! Olha só que lindo! Ele é rosa! Opa! Não é pouco de campo! Opa! 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 É uma aposição! É uma aposição! Ela abriu, produção! É uma aposição! Opa! 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 A Helena é só um pouquinho desastrada, né Helena? Opa! 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 É um saco! É um saco! É um saco! Saco! Opa! Opa! Eu vou pegar uma escova Olha só que linda Como é que é que tem o cabelo, Helena? Assim Que linda Mostra aqui, olha uma escova da Ariel, pessoal Olha que linda Assim, pra pentear o cabelo, olha É, é mesmo Márcia e o urso Marcha A Ariel já está marchando Tem água Tem água Vai Tem água Que isso será? Água Um copo, Helena Que peixe Tem água Olha só o que tem aqui dentro, ó Tem bichinho, peixinho Um barco Estrela Guarda-chuva Olha só, pessoal Que lindo Tem mais Tem mais Qual que é o próximo que a gente vai abrir? Ok Vamos abrir esse Sim, vou abrir Do Olaf Ah, eu sou o Olaf Do Olaf Você gosta da Frozen? Pessoal, deixa aí nos comentários se vocês gostam da Frozen Eu gosto da Frozen Você gosta? Ui, eu amo a Frozen Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Olha aqui O que é isso aqui? Não acredito Eu digo Oh, o que é isso? O Olaf Olha, bota pro pessoal Que bonitinho Olha, pessoal O Olaf Vamos pôr ele aqui Olha Olha que O Vamos abrir mais Abrir mais Vamos abrir mais? Tem mais um, pessoal Esse Qual que é esse? Eu sei Kinder Ovo Você gosta de Kinder Ovo? Você gosta de Kinder Ovo? Deixa aí nos comentários, pessoal Qual é o ovo que vocês mais gostaram, hein? Ovo Deixa muito like aí também, pessoal Pronto Vamos abrir? Sim O que será que veio, hein? O que será, Helena? Não sei A Marcia A Marcia? Não É Olha só Laranja É laranja É laranja A laranja é Orange É A menel Menel Olha, que lindo Olha, acho que é um cachinho Isso Ai, lá Helena, o que você gosta? Não acredito Macaco Macaco Como é que o macaco faz, Helena? O A Ai, que lindo Viva Acabou, então Vamos mostrar aqui para o pessoal tudo Um relâmpago macuinho A maleta da Aluna Uma escova de cabelo Da sereia Da sereia Ariel Um Olaf Esse bobo O copo da Marcia e o urso E um É um copo E um que que é esse? Um cheio Macaco Um que? Macaco Macaco Então vamos mandar um super beijo para o pessoal Ó Vamos mandar um beijo de chocolate para o pessoal Manda um super beijo para o pessoal Super beijo pessoal Um beijo de chocolate Um super beijo Até o próximo vídeo Eu vou comer mais Dá tchau, tchau Tchau Vai comer mais? Tchau 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 Tchau